o que sabe que ela não toca a bomba velho tá meio lagadinho tá ai não tô achando ainda morri 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 agora vou nascer de metralha cara até a não cara de novo tô muito ruim já peguei não matei não matei já morri três vezes matou ele duas vezes velho vem para cá pode não é errado cara eu matei ele daí cara eu não sou camper não o negócio é peito e 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 o cara parece que tocou um foguete na minha cara é bom conversar só tem uma coisa que tem bomba sei lá o cara aí outro colar bonito aqui véi e se tem ele pera aí tá devagar matei ele não não cara eu tô vendo ali tá flutuando cara só tô vendo teu sangue aqui que o sangue tá preto quase já vi ele já vi ele já vi ele vou matar se eu for rápido não matei não matei de novo cara tô 2 barra 9 que lixosidade mortal vou aqui pelo mercadinho aqui ó já compro umas balas cheirar bala aqui fica doidão o momento falando um vídeo lagado vamos tomar café na cadeirinha tô cuidado vamos tomar café aqui você tem eu me deixei cafézinho sozinho me conta as amigas aí cara eu não sei pular tá 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 aí a espada me conta aí como tá a família os amigos parret o amor né é de boa aqui tomou eu junto nego tamo junto aqui não dá de pra cá eu sou trouxa cara eu achei que dava de passar da linha de negócio ali vou entrar aqui ó tem umas melancinhas umas carnes negócio aqui bem quadrado e aí eu morri porque tu não esperou velho eu morri tá ficando lagado ah eu vi alguma coisa mexendo na cadeira velho ah eu vi alguma coisa mexendo na cadeira vc tu é louco que tá aí tôseta tens cavaleiro que desodia com os filmes morri cara pô seu eu tava olhando a figurinha na parede aqui BATEM 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 eu tava olhando a figurinha na parede e o cara me matou pô passou ninguém correndo POU signed pô